Meu coração tá com ela E vai com ela de novo Porque Marília é da gente Marília é do posto Marília é do povo Meu coração tá com ela A vereadora que a gente conhece E o muito que ela já fez A gente sabe, a gente não esquece Com esse seu jeito ela cativa a gente Uma grande mulher, uma grande brasileira Fazendo pra quem mais precisa É nossa Marília, Marília guerreira Sempre pronta pra nos ajudar Com esse seu imenso coração Fortaleza pode contar Com a sua força e determinação Meu coração tá com ela E vai com ela de novo Porque Marília é da gente Marília é do posto Marília é do povo Meu coração tá com ela A vereadora que a gente conhece E o muito que ela já fez A gente sabe, a gente não esquece 40678 Marília 40678 Marília 40678 Marília Marília, vereadora Meu coração tá com ela A vereadora que a gente conhece E o muito que ela já fez A gente sabe, a gente não esquece Marília é do posto 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 Marília é do posto